Salve, salve família, é mais um Melo e só das puras MC James Sou as novas, então pega a visão Hoje a noite, tá tendo festa na pavela Já deixei avisado minha velha, vou comemorar Traz aquela, famosa Jack de Canela De Moesia, Pogo na vela, que é pra amenizar Estelionatário, o foco é o golpe mais um milionário Pinta de empresário, de poche dos novos Eu tô voando baixo, cordão de ouro cravejado Sempre acompanhado com as top do lado Os pé de breque fica pousado Quando me vê passando com o bolso quadrado Queimando desacreditado, menos a poa louca sempre sonhado De tanto poder de oração, seu grandioso Deus te recompensou Observou aonde nós chegou e observar onde nós vai chegar O meu bolso parece um aquário aspiranha, fica louquinha pra nada No outro bolso só saquei as mãos, me deparei de cara com uma selva Odiado por várias felinas, no exato momento as tigresas se entregam Os invejoso é bala na testa, depois verdadeiro é casa da moeda Na verdade minha intenção sempre foi dar melhora pra minha velha Na verdade minha intenção sempre foi dar melhora pra minha velha Hoje a noite, já tendo festa na favela Já deixei avisado minha velha, vou comemorar Traz aquela famosa jack de canela De moesia, fogo na vela, que é pra amenizar Hoje a noite, já tendo festa na favela Já deixei avisado minha velha, vou comemorar Traz aquela famosa jack de canela De moesia, fogo na vela, que é pra amenizar Tá ligado? E pra complementar Mais uma das novas, só as puras, tá ligado? Então pega a visão Madrugada sombria Bate no telefone, uma ligação E como de rotina Sempre atento no B, que é moia do plantão E é Deus que me guia E que vai conduzindo minha direção Drenalina no peito, estinto maloqueiro Sempre em busca do cifrão Mas tá bom, tá legal, ritmo tá normal por enquanto Deixa vir, deixa estralar, bola alto na scan Que apertada na smoke, o cheiro do verde vai zalar Recebo uma ligação no meu celular O que? A bomba vai chegar Na quantia exata tinha trinta mil Que o patrão mandou pra estralar Não existe uma loja e não breca caralho Deixa vir, põe pra boca Só consome quem quer e ninguém é forçado Se tu quer, então vem buscar Vinte e quatro por quarenta e oito plantado O intuito é lucrar Campana nas duas pontas, é o três que comanda Se quiser, tenta pegar Campana nas duas pontas, é o três que comanda Se quiser, tenta pegar Madrugada sombria Bate no telefone, uma ligação E como de rotina Sempre atento no beque, moia do pantão E é Deus que me guia E que vai conduzindo minha direção Drenalina no peito, estinto maloqueiro Sempre em busca do cifrão Drenalina no peito, estinto maloqueiro Sempre em busca do cifrão Tá ligado, né? Aê, essa daqui pra quem conhece F de ano dois Então pega a visão Fim de ano tá aí Fim de ano chegou Desentoca os bode Desentoca os robôs Desentoca Transalp F8 na pista Nós tem quinhentas das nove M.C. de vigarista Joga no grau no peito A X.E.E. das nova Descendo o moão Todas vagabundo a porza Trajado de ciclone Deixa os gambes atacados Vai ser que eles enviam Carburando um baseado Vai ser que eles enviam Carburando um baseado Eu vou passar de BMW Esticando o cabo Dando fuga na Bernal Os M.Vai revoltado Marcha em cima de marcha Quebrão na viatura Os menal dão do toque Não tem quem me segura Eu vou passar de BMW Esticando o cabo Dando fuga na Fernão Os M.Vai revoltado Marcha em cima de marcha Quebrão na viatura Os menal dão do toque Não tem quem me segura Eu tô trajado de ciclone Chinelinho da Oakley Cheio de prata no meu pescoço Bonézinho da Tommy Só o bozão voa quebrado E os biquem desespero Que os menalzinhos do recreio São seu pesadelo Que os menalzinhos do recreio São seu pesadelo Eu vou passar de BMW Esticando o cabo Dando fuga na Fernão Os M.Vai revoltado Marcha em cima de marcha Quebrão na viatura Os menal dão do toque Não tem quem me segura Os menal dão do toque Não tem quem me segura Os menal dão do toque Não tem quem me segura Então pega a visão Tá ligado? É mais uma média exclusiva Pro neguinho favelado original Tá ligado? Um forte abraço família E aí, ninguim favelado original E aí, ninguim favelado original É ele, é um favelado original.